Se tem um jogo que eu tenho certeza que não vai nos decepcionar esse ano, é o Horizon Zero Dawn. Cara, o hype desse jogo tá grande, as imagens estão sensacionais e a Guerrilla, junto com a Sony, resolveram soltar mais umas imagens essa semana pra aumentar o hype, pra mostrar um pouco mais da história, mostrar um pouco mais dos vilões. Não serão apenas aqueles bichos tecnológicos que você vai poder hackear e enfrentar, mas tem também outros chefões humanoides, tem uma raça de caras de máscara que são misteriosos ainda, não sabem nada sobre eles, e você, lógico, vai encontrar aquelas criaturas gigantescas, aqueles monstros cibernéticos gigantes, vai ter a montaria. Esse jogo tá muito bonito, tenho certeza que o gameplay vai ser sensacional também. Então vamos todos aguardar com muito ânimo, muito entusiasmo, dia 28 de fevereiro, pra Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Game Over